Eu sei que vocês têm muita dificuldade ainda com o exame de direção, então a gente separou 30 dicas para você passar de primeiro no seu exame. Assista o vídeo até o final, se você não é inscrito já se inscreva no canal, ative o sininho, mete o dedão no like e bora para a nossa videoaula. Primeiro de tudo, conheça o veículo, familiarize-se com os controles como volante, freios, marchas e luzes e sinais. Em algumas áreas de exame, o examinador pede para o aluno, para o primeiro aluno, fazer conferência de todos os comandos do veículo. Então é importante que em algum momento das suas aulas você faça isso com o seu instrutor. Aonde que é a seta, aonde que é o farol alto, aonde que é o farol baixo, aonde que é o limpador de vidro, aonde que é o alerta do carro. São coisas que o examinador pode perguntar para você. Então é muito importante, apesar de ser algo básico, na hora do nervosismo, isso acaba atrapalhando muito. Uma coisa que alguns alunos acabam levando ponto, acabam sendo retirado o ponto do aluno no exame, é simplesmente isso aqui, o limpador de vidro. O aluno às vezes sabe até ligar o limpador de vidro, mas ele não sabe desligar. E eu já vi em exame de direção, o examinador chegar no final, o examinador falou assim, Você fez tudo certo, agora só falta você desligar o limpador de vidro. E o aluno chovendo ali na hora e o aluno não sabia desligar o limpador. Então fica muito atento, pode ser reprovado também por esse motivo. A nossa segunda dica, a dica número 2. Estude as regras de trânsito, esteja ciente das leis de trânsito locais, sinais de trânsito e prioridades. Cada área de exame é única, nenhuma área de exame vai ser igual a outra. Então você tem que conhecer a sua área de exame e conhecer quais as ruas preferenciais estão naquela área de exame. Por mais que você conheça as placas de trânsito, muitas áreas de exame no Brasil não são sinalizadas. Então você tem que conhecer a área de exame para você saber a rua que você tem preferência e as ruas que você vai ser obrigado a parar. Vai fazer uma grande diferença no seu exame, vai também te trazer mais confiança na hora da prova. Dica número 3. Pratique regularmente. Faça aulas regulares para ganhar confiança e prática. Muitas autoescolas, elas fazem da seguinte maneira. Você está ali fazendo suas aulas, está naquele processo ali de marcar as aulas para fazer as aulas. De marcar os horários para fazer as aulas. E vai ser assim, você vai escolher o carro que você vai fazer as aulas ou eles vão escolher para você. E vão marcar as aulas de forma contínua. Se você precisar dar uma pausa nessas aulas, Ah, porque eu me machuquei, porque alguém adoeceu, porque eu vou ter que viajar. Pode ter certeza. Quando você voltar, você não vai voltar no mesmo ritmo que você estava antes. Essa pausa nas aulas é como se fosse uma pausa no aprendizado e você vai esquecer uma parte das coisas que você já tinha aprendido. Você precisa de uma rotina de aprendizagem. E eu não estou falando de rotina, você marcar as aulas em sequência. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não estou falando isso. A sua mente precisa de um espaço para você poder absorver aquilo que foi dito para você. O instrutor fala muitas coisas para você. Às vezes você não vai dar conta de absorver tudo o que o seu instrutor te fala nas aulas. Porque é muita informação. Até mesmo eu tendo te falado aqui sobre a seta, farol alto, farol baixo, buzina, alerta. Tudo isso aí é muita informação. Por isso que em todas as aulas é importante você repetir esse passo a passo para se o examinador te perguntar, você saber. É muita informação. Você não dá conta de decorar tudo muito rápido. Por isso que você tem que treinar de forma contínua e dando espaço. Espaço de um dia ou dois dias. Mas se você dá um espaço muito grande, ah, vou ficar duas semanas sem treinar. Vou ficar um mês sem treinar. Quando você voltar, você já perdeu uma parte do aprendizado que você teve antes. Tá bom? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Lembrando, se você tem dúvidas, coloca nos comentários. Que é com a sua dúvida que a gente faz um próximo vídeo. Coloca aqui no canal para te ajudar. Vamos lá. Quarta dica. Dica número quatro. Faça simulações do exame com o instrutor ou alguém experiente. Eu posso até dizer muito mais. Faça simulados com alguém diferente do seu instrutor. Você já está acostumado com o seu instrutor. Já tem um carinho por ele. E isso acaba atrapalhando demais. Porque você está naquela rotina ali com o seu instrutor todo dia. Às vezes ele te chama a atenção. Antes mesmo dele falar, você já... Opa, é a seta. Antes dele falar, você já sabe o que tem que fazer. E no dia do exame, o examinador não vai fazer isso. Você não sabe direito o que o examinador vai te pedir. Então, treinar com alguém diferente vai te ajudar a se acostumar com o clima da prova. Ok? Vamos lá, para a próxima dica. Dica número cinco. Conheça o percurso, se possível. Conheça as rotas comuns usadas no exame. O examinador, ele sempre vai pedir controle de embreagem, controle de ré, estacionamento irregular. Geralmente o examinador pede essas coisas no mesmo ponto de referência. Tem um ponto específico. Eu lembro quando eu gravei vídeo lá em Ribeirão das Neves. Eu lembro que ele pediu controle de embreagem na lixeira. Tinha uma lixeira na ladeira e ele pediu controle lá. Então, todo lugar tem seus pontos específicos que o examinador vai te pedir para fazer uma manobra. Então, conheça a área de exame e os pontos específicos de cada manobra, que vai ajudar você a ser aprovado de primeiro. Dica número seis. Durma bem. Descanse adequadamente na noite anterior para estar alerta no dia do teste. Quer ver um exemplo? As pessoas que trabalham em plantão. Plantão, posto de gasolina, hospital, plantão na área de segurança pública. Essas pessoas, elas tendem a ter um sono muito assim, quarto de hora. Dormem só quatro horinhas e já voltam para trabalhar. Algumas empresas agora com posto de gasolina estão botando plantão de doze horas. Então, você não pode sair dali e ir fazer sua aula. Você não vai aprender nada. Se você não dormir direito, você não consegue absorver nada que o instrutor está te falando. Então, dormir vai fazer a grande diferença no seu aprendizado e também no seu exame. Ok? Isso é muito sério. Coloca aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Dica número sete. Relaxe. Mantenha a calma para tomar decisões assertivas. O examinador não vai pedir para você nada que você não tenha treinado. Tudo que o examinador vai pedir para você, você já treinou. Tudo que o examinador for pedir para você, o seu instrutor já te mostrou. Na hora do nervosismo, você acaba esquecendo. Mas tudo que ele está te pedindo, o seu instrutor já te ensinou. Pode ser que em algum momento o examinador peça alguma coisa para você de uma forma diferente. O seu instrutor fala assim, para para mim, faz uma parada para mim e faz o controle de ré. O examinador fala assim, para sem usar o freio. É uma forma diferente. Mas você já treinou isso que ele está te pedindo. Você não pode esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder as próximas dicas aqui. Dica número oito. Use cinto de segurança. Certifique-se de que todos os ocupantes estão com cinto de segurança. Essa dica é interessante. Por quê? Em algumas áreas de exame, muitas pessoas falam assim, Ah, mas eu mandei o examinador colocar o cinto e ele me reprovou. Ou, eu não mandei o examinador colocar o cinto e ele me reprovou. Só que em grande parte do Brasil já tem câmeras no carro. Justamente os pontos que eu estou com as câmeras aqui, é os pontos onde tem as câmeras na área de exame. No Rio de Janeiro ficava uma câmera no teto, uma câmera aqui no meio, onde está essa lâmpada aqui. Uma câmera aqui na frente. Então, o examinador, ele era examinado também junto com você, pois tinha uma banca que ficava de olho nas câmeras. Se acontecesse alguma coisa de errado dentro do carro, eles tinham acesso às imagens. E nesse ponto foi interessante, o examinador era o primeiro a colocar o cinto. Então, muitos lugares têm câmeras hoje em dia. Então, o examinador coloca o cinto. Ele sabe que ele tem que estar com o cinto. Tá? Muitas vezes o examinador, ele entra no carro, ele não coloca o cinto porque você não colocou o cinto. Porque se simplesmente o examinador entrar no carro e fazer isso aqui, ó, o barulhinho, ó. Se ele colocar o cinto, se você estiver sem cinto, você vai lembrar de colocar o cinto. Então, muitas vezes ele não coloca o cinto esperando você colocar o seu cinto. Então, você simplesmente vai pegar aqui, ó, coloca o seu cinto e você pode esperar. Ele tá anotando o papel, tá fazendo alguma coisa, mas ele vai colocar o cinto. Eu lembro na minha prova, na categoria D, e o ônibus que eu fiz a prova, era um ônibus todo bonitão. Ele tinha as cadeiras acolchoadas, ele tinha um lugar pra colocar, ele tinha todos os cintos. Eu fiquei esperando o examinador sentar e colocar o cinto. O examinador que tava do meu lado aqui, ele colocou o cinto. O examinador que ficou em pé dentro do micro-ônibus, não colocou o cinto. Ele foi o tempo todo de pé ali, observando o que eu tava fazendo. Não se preocupe, o examinador sabe da responsabilidade dele. Se preocupe com a sua prova. Se preocupe com o seu desenvolvimento na prova. Isso é a obrigação dele. Você não precisa se preocupar, porque ele sabe que tem que colocar o cinto. Tá certo? Dica número 9. Sinais de espelho. Verifique os espelhos frequentemente para estar ciente do entorno. Muitos alunos dirigem assim, ó. O candidato vai fazer a prova, ele dirige assim, o tempo todo, travado. Travado. Quando ele precisa olhar o retrovisor, ele faz só assim, ó. A cabeça do aluno não se mexe, só os olhos, ó. Só que um dos examinadores, ele está sentado atrás de você. E é justamente ele que fica o tempo todo com a prancheta. Então você tem que exagerar na olhada. Se você não demonstrar que tá olhando, ele vai tirar dois pontos da sua ficha. Lembrando que aqui na descrição tem o fórmula da aprovação passo a passo que a gente criou aulas em vídeo para te ajudar a passar de primeiro no seu exame. Quem entrar lá hoje ainda tem acesso ao meu WhatsApp para tirar todas as dúvidas. Tá bom? Vamos lá. Dica número 10. Use os indicadores de direção. Sinalize claramente antes de fazer a conversão. Por que que essa dica tá descrita dessa maneira? Se eu acabei de falar que tem que olhar o retrovisor. Não vale. Ó, liguei a seta, puxei o volante, olhei o retrovisor. Não vale. Você vai perder a prova. Não vale. A maneira correta é Olhou o retrovisor, ligou a seta, ó. Olhou o retrovisor de novo. Exagerar bem na olhada. Depois que você vai mudar de faixa. Você tem que sinalizar com antecedência. Não vale puxar o volante e depois olhar. Se você fizer isso, se você tiver numa estrada de velocidade rápida, numa via de trânsito rápido, se tiver uma carreta do seu lado, a carreta ocupa geralmente a faixa toda, até um pouco a mais do que a faixa dela. Se você puxar um pouquinho que seja, quando você olhar o retrovisor já bateu. Então o examinador vai imaginar isso. Pô, o que essa pessoa vai fazer quando ela estiver sozinha no trânsito? Então, primeiro olha, sinaliza, olha, depois muda de faixa. Você tem que demonstrar que você está olhando de verdade. Tá certo? Dica número 11. Mantenha a distância segura. Mantenha uma distância segura do veículo da frente. Você não pode parar o carro numa distância que você não veja nem a placa, nem os pneus do carro da frente. Se o examinador apertar os pedais, se ele achar que você vai bater o carro e ele apertar os pedais, você vai ser reprovado. Porque o examinador te ajudou durante o exame. Ele interferiu na sua prova. Você tem que fazer a prova toda sozinho. Pra você passar essa confiança pro examinador, ele não pode usar os pedais. Você tem que manter a distância de segurança pra passar a segurança pra ele. Eu sei que muitas vezes você fala assim, poxa, mas não ia bater. Mas ele não pode deixar você chegar tão perto ao ponto que parece que você vai bater. Ele nunca viu você dirigir antes, ele não te conhece, então ele acha que vai bater. Então, pra você passar essa segurança pra ele, você tem que manter uma cautela, uma distância maior do veículo da frente. Você tem que estar enxergando a placa e os pneus do carro da frente no chão ali, o pneu no chão. Quer dizer que você tá na distância segura do carro da frente. Ok? Dica número 12. Respeite os limites de velocidade. Não ultrapasse os limites de velocidade estabelecidos no local. Eu sei que durante o treino, às vezes, o instrutor até deixa você acelerar um pouco mais, mas durante a prova você tem que seguir a risca ou velocidade da via, do local e das marchas. Por exemplo, em muitos estados do Brasil, você pode acelerar, onde tem ladeira, você pode acelerar e você pode passar do limite da velocidade ali de cada marcha. Não só a velocidade da via, eu tô querendo dizer. Primeira marcha é até 10 por hora, segunda marcha é até 20 e terceira é até 40. Esse é o tempo que a gente usa de cada marcha numa rua plana. Mas em Minas Gerais, por exemplo, é muita subida. Espírito Santo, muita subida. Você tem que acelerar e deixar o carro gritar pra depois trocar a marcha. Então, cada área de exame vai ser de um jeito. Vai ter área de exame que você vai poder esticar a marcha e deixar o motor gritar mesmo pra você trocar a marcha em outras áreas de exame e não pode fazer isso. No Rio de Janeiro, quase que 100% das áreas de exame, você não pode fazer isso. Eu já perdi aluno que fez isso. De primeira marcha, o aluno foi quase 30 por hora. O examinador freou o carro, colocou no neutro, desligou e tirou a chave. Você não pode esticar muito a marcha. Então, conheça a sua área de exame pra saber se você vai poder esticar a marcha ou não. Cada lugar é de um jeito. Diz pra mim se você sabia até aqui dessas regras que eu tava te falando. Coloca sim ou não aqui nos comentários. E se prepara, a gente já tá indo pra dica número 13. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e mete o dedão no like pra gente continuar a nossa videoaula. Dica número 13. Observe os sinais de trânsito. Esteja atento aos sinais de trânsito e respeite-os. Eu fui gravar um vídeo na área de exame do CEPEL em Belo Horizonte e tinha uma placa de pare atrás da árvore. Eu gravei o vídeo ali, não parei no pare. Avancei o pare todas as vezes, dei três voltas na área de exame, avancei o pare três vezes. Perdi meu vídeo porque o vídeo ficou errado. Depois que eu postei os vídeos, vários instrutores foram lá comentar, mas tem um pare, tem um pare, tem um pare. Quando eu dei uma pausa no vídeo, eu vi que tinha um ferro, mas não dá pra ver o pare. Então treinar na área de exame que você vai fazer o exame, conhecer a área de exame faz total diferença. Tem muita placa escondida. No Espírito Santo, em Vitória, muita placa mal instalada. Muita placa longe da esquina, muito em cima da esquina. Então você tem que conhecer pra saber bem como que funciona a sinalização naquele local. Cada local é de uma maneira. Não tenta achar que sua área de exame é igual a outra, porque não é. Cada local é de um jeito. Ok? Vamos partir pra nossa dica número 14. Vamos lá. Se você não compartilhou ainda, compartilha esse vídeo com mais um amigo. Compartilha aí pelo WhatsApp com mais um amigo que você sabe que precisa de passar um exame. Ok? Faça as paradas obrigatórias, pare completamente em sinais de pare e em faixas de pedestre, se necessário. É normal, quem já tem um hábito, quem já sabe dirigir, ele vem freando o carro e vem fazendo assim, ó. Aí ele reduz pra segunda, aí vem fazendo assim. Aí ele reduz pra primeira e vem fazendo assim. E vai passando, vai passando. Aí o examinador dá aquela brecada no carro e fala, você perdeu. Fala, perdi? Como assim eu perdi? É, você foi reprovado. Ué, mas eu olhei. Não, não é olhar. É parar. Parada obrigatória é pra você parar totalmente o carro, pra você olhar pros dois lados. Você tem que parar totalmente, você não pode continuar. Parada obrigatória é parada mesmo. Você tem que parar o carro totalmente pra poder olhar pros dois lados. Quase que 100% das pessoas que perdem a prova nisso, são pessoas que já sabem dirigir. Elas já tem o domínio do pedal ali, pra fazer o carro passar durante o par em câmera lenta. Porque quem tá aprendendo, ele não consegue passar em câmera lenta. Ele tem que parar pro primeiro, achar o ponto de embreagem, pra depois sair. Então fica muito atento você que já sabe dirigir, pra não cair nessa pegadinha. Tá bom? Vamos lá. Dica número 15. Controle de embreagem e aceleração. Tem um controle suave sob a embreagem e o acelerador. Algumas pessoas acham que o que tira o carro na ladeira ou no controle, mesmo do pare, como eu tava falando, é o acelerador. Ela vai acelerando, 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 porque não quer que o carro volte. Quer que o carro vá só pra frente. Só que, alguns examinadores tiram o ponto exatamente por causa disso. Ele não quer que você queime o disco de embreagem. O próprio examinador não quer que você faça isso. Ou você acelera demais, solta a embreagem uma vez e canta pneu com o carro. Pode até ser maneiro aí, quando você tá dando um rolê com a galera, né? A galera faz isso aí, pode até ser maneiro isso na rua. E você pode levar a multa na rua também. Mas no exame isso aí você vai perder ponto na hora. O carro não pode cantar pneu. Se o carro cantar pneu, quer dizer que você não dominou a embreagem. Você soltou a embreagem uma vez e além disso tava acelerando demais. Outro fator também é deixar o carro voltar. Quer dizer que você não dominou a embreagem. O que segura o carro é o ponto de embreagem, não é o acelerador. O acelerador vai fazer o carro sair. Mas o que vai segurar o carro no lugar é a embreagem na altura certa. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Pra te ajudar eu vou deixar um vídeo aqui ó, na descrição. Primeiro vídeo, vou deixar no primeiro comentário isso. O primeiro comentário eu vou deixar uma super aula pra você de baliza e de ladeira. Pra você assistir, tá bom? Bora lá pra nossa próxima dica. Dica número 16. Estacionamento. Pratique diferentes tipos de estacionamento paralelo, perpendicular e etc. Algumas áreas de exame tem aqueles muito sortudos que vão fazer a baliza no local plano. E tem outros que não tem sorte nenhuma na vida que vai cair na baliza e na ladeira. Ou a ladeira de frente ou a ladeira que o carro vai ter que voltar de ré. E isso é um problema sério. Por quê? Muitas vezes o aluno ele treinou só na área perto da autoescola dele e ele nunca fez baliza na área de exame. Ou porque tá lotado, ou porque a área de exame é fechada. Tem vários outros motivos. Ou porque ele não sabe qual percurso ele vai cair. Eu lembro quando eu gravei em São Paulo, tem percurso A, B, C. Isso. A, B, C. E o aluno não sabe qual percurso ele vai cair. E lá tem baliza na ladeira. Então treine todos os tipos de baliza. Pra chegar na hora você não perder por causa justamente disso. Por não ter treinado com situações diferentes. Até por causa da cor. Eu já tive aluno que perdeu. Porque sempre treinei com a baliza branca. No dia da minha prova a baliza é vermelha. Eu fiquei pensando. Gente, por que eu não levei ele pra treinar em outra baliza? Será que a culpa foi minha? Eu fico pensando nisso. Porque é muito ruim a pessoa ser reprovada por um fator tão simples. Sabe? A pessoa tem que pagar R$450, R$550. Às vezes perde o emprego, perde a oportunidade de um concurso público. Por causa de um fator tão simples como as cores da baliza. Ou a amplitude da baliza. Se é a baliza na ladeira ou se é a baliza no plano. Conta aqui pra mim se isso já aconteceu com você. Dica número 17. Observação dos retrovisores. Olhe sempre para os retrovisores antes de mudar de face de direção. Como eu disse. Primeiro você olha. Depois você muda. Exagera na expressão corporal. Pra ele ver que realmente você tá olhando. Se olhar só com a bolinha dos olhos. Vai falar que você não tá olhando. Se você for fazer a manobra de ré. Você não vai olhar só os laterais. Você vai olhar esse retrovisor aqui do meio. Você não pode esquecer nele. Na manobra de ré. Você vai fazer 1, 2, 3. 1, 2, 3. O olhar ele vai indo e vai voltando. Em algumas áreas de exame é permitido também. Olhar pra trás. Aí você tem que conferir como que é aí na sua área de exame. Coloca aqui nos comentários pra mim. Tá bom? Dica número 18. Cuidado com os pedestres. Dê prioridade ao pedestre sempre que necessário. Na área de exame que eu sempre trabalhei. Não era só pra gravar vídeos. Eu trabalhei mais de 7 anos na área de exame. Que tinha muita bicicleta. E muito pedestre. Só que eles eram imprevisíveis. Do nada a bicicleta tá no canto. Do nada ela vai pro meio. O pedestre começa a atravessar e desiste. E eu já perdi aluno por causa disso. O aluno ele não conseguiu. Olhar o retrovisor. Ligar a seta. Desviar do pedestre. Ligar a seta lá. Olhar. Depois puxar o volante e voltar. Ou o aluno desviava sem seta. Ou voltava sem seta. Por causa de uma coisa simples como essa. Você pode perder o exame. Então fica muito atento. Principalmente. Por exemplo. Nova Friburgo. O exame é na hora que as crianças estão saindo da escola. A chance de um pedestre entrar na sua frente. E você perder a prova. É muito grande. Toma muito cuidado. Dica número 19. Atenção aos simplistas. Mantenha a distância de segurança. Ou ultrapassar uma bicicleta. Quando você vai passar por um ciclista. Você tem que manter um metro e meio de distância. Ou seja. Não tenta ficar na sua faixa. Porque não vai dar certo. Você vai ter que ir na outra faixa. Sinalizando. É claro. E depois sinalizar. Olhar tudo certinho. Depois puxar para voltar para a sua faixa. A pessoa ficando com o guidom da bicicleta. Assim ó. Indo para um lado ou para o outro. Então não tenta passar perto. O examinador vai ficar com medo de você jogar o ciclista no chão. Vai parar o carro. E você pode perder a prova. Dica número 20. Manobras seguras. Faça as manobras de forma suave. Não dando puxão no volante. Ah vou desviar da bicicleta. Puxão. Puxão. Ah vou usar o freio. Dando aquele tranco. O examinador vai com a cara lá na frente. Gente. O examinador odeia isso. Odeia de todas as formas possíveis. Que você possa imaginar. Trocando o macho e dando o tranco. Ele vai tirando ponto. Um ponto. Depois um ponto. Tem várias coisas que tiram ponto. Não é só a seta. É três pontos. Olhar o retrovisor. Dois pontos. Não. Tem coisas que é um ponto. Você vai trocar a marcha. Não interpreta direito com a marcha que é para colocar. Solta a embreagem uma vez. Isso é um ponto. Então ele também pode tirar ponto por causa disso. Quanto mais suave você dirigir. Mais confiança você vai passar para o examinador. Ó. Se você não é inscrito ainda. Está esperando o que? Se inscreva agora. E ative o sininho. Para você não perder as próximas dicas. Para você alcançar sua aprovação de primeira. Lembrando que a gente também dá aulas parabilitadas. No carro manual ou automático. Eu vou até a casa do aluno. A aula começa de lá. O link está aqui na descrição. Dica número 21. Mantenha a compostura. Não cometer um erro. Se cometer um erro. Mantenha a calma e siga em frente. Já tive alunos que. Ah. Já perdi três pontos mesmo. Eu perdi a prova. Não é assim. Não é porque você perdeu o ponto. Que você já perdeu a prova. Você tem que continuar até o final. Você nem sabe se o examinador realmente marcou na ficha. O examinador ele vai relevando alguns erros. Às vezes a pessoa olha a marcha. O examinador não tira ponto. Ele quer saber se você vai conseguir desenvolver mais o carro. Então mesmo que você perdeu o ponto. Não pare. Vai continuando. Você só vai perder a prova quando ele falar. Algumas aulas de exame. Ele para o carro. Fala a prova acabou. Alguns lugares ele fala só no final. Então se a prova não acabou. Continue fazendo normalmente. Se você perdeu o ponto. Se mantenha mais concentrado. Continue indo. No mesmo ritmo que você estava fazendo. Você não sabe se o examinador marcou ou não. Você não sabe quantos pontos ele tirou. Se ele tirou um ponto. Se ele tirou dois. Se ele tirou três. Você não deve se preocupar em decorar os pontos. Você deve se preocupar em tentar dirigir da forma mais certa possível. Da forma que o Detran quer que você dirija. Dica número 22. Esteja atento. Observe atentamente o tráfego ao seu redor. Por exemplo. Você insistir em ficar com a seta ligada. Quando você sabe que não dá para mudar de faixa. Não adianta de nada. Você ameaçar fazer uma manobra. Sendo que tem alguém do seu lado. Mesmo você tendo olhado o retrovisor. Estando com a seta ligada. Vai assustar o examinador. Não tenta forçar uma passagem para o outro veículo. Não tenta fazer isso. Quanto mais confiança você passar para ele. Mais chance dele passar você na prova. Ok? Dica número 23. Não se distraia. Evite distrações como celular. Conversas relevantes. E etc. Coloque o celular no modo avião. Evite ficar conversando muitas coisas com o examinador. Que não tem nada a ver com a prova. Que vai acabar te distraindo do exame. Não é para buzinar. Para cumprimentar as pessoas na rua. Porque eu já vi pessoas perderem prova por causa disso. Porque já tinha perdido ponto antes. Se concentra na sua prova. Esquece o que está acontecendo lá fora. Se concentra só no seu exame. O lugar que a gente faz prova. Tem muita praia. É um lugar turístico. Às vezes o examinador fica assim. Onde que é a praia do forte? Onde que tem um restaurante bom para comer um peixe? É melhor você falar. Ixi, eu não sei não. Trabalho tanto que eu não sei. Você ficaria respondendo ele. Às vezes você vai se distrair. E vai atrapalhar você no exame. Você pode conversar. Mas ele sabe muito bem o que você está fazendo. Se você errar, ele vai tirar ponto. Tá bom? Ou você fala com ele para não ser mal educado. Você fala. No final do exame. Você. Eu estou tão concentrado aqui. Que eu nem consigo lembrar. No final do exame eu te falo. E essa é a dica número 24. Seja cortês. Mostre cortesia. Que é respeito aos outros motoristas. E o examinador também. Bom, se você não sabe alguma resposta. Fala. Olha, realmente isso eu não sei. Desculpa. Seja sincero. Quanto mais sincero você for, melhor. Dica número 25. Seja consciente. Demonstre consciência situacional durante todo o teste. Saiba os seus limites. Entendeu? Se você vê que lá na frente o trânsito já está parando. Já vem reduzindo as marchas aqui. Você sabe que lá vai parar. Não tenta fazer algo inovador. Não tenta fazer algo que você nunca fez. Sabe? Você tem que ter senso. Sabe o que eu já vi no exame? Um caminhão descarregando a mudança. E o aluno parado atrás esperando. Não dá pra fazer isso. O examinador não quer isso de você. Se você ver que o carro da frente não vai sair. Você vai ter que ligar a seta. Olhar o retrovisor e tentar sair dele. O examinador fica imaginando o que você vai fazer depois. Quando você já for aprovado. Essa é a dica número 26. Pratique a paciência. Tenha paciência com os outros motoristas. Em situações imprevistas. Um carro morreu na sua frente. O aluno foi reprovado. Aí o examinador pede pra trocar de lugar com ele. Não vá xingando. Não vá falando. Ah, aquele... Já vi aluno fazendo assim. Ah, tá atrapalhando a minha prova. Ah, tá atrapalhando a minha prova. A prova não é só sua. A prova é de todo mundo. O trânsito é um bem coletivo. Não é só você que participa do trânsito. Todo mundo participa do trânsito. Você tem que ter consciência disso. Pra você passar uma boa imagem pro examinador. Dica número 27. Siga as instruções do examinador atentamente. Se ele pedir pra você virar à direita. Se você acha que não escutou direito. Pergunta de novo pra ele. Se você passar direto. Você não cumpriu a etapa do exame. O exame é feito de etapas. Se você não ouviu direito. Pergunta de novo. Você tem que virar onde ele pede pra você virar. Acabou aquela época que o examinador jogava pegadinha. E falava, vira à direita. É a direita na contramão. Isso acabou. Fique atento pra você não cometer esse erro. Dica número 28. Não hesite em perguntar. Se tiver dúvidas. Pergunte ao examinador. É o que eu acabei de falar. Se você acha que é pra virar ali. Se você tá com dúvida se ele falou não. Aonde é que eu tenho que virar mesmo? Pergunta pra ele. Fala, olha. Me desculpa, mas eu não escutei direito. O que eu tenho que fazer mesmo? Onde que eu tenho que virar? É que eu não conheço o percurso. Eu não moro aqui. É simples. Você tá falando a verdade. Você não tá mentindo. 100% dos alunos não moram na área de exame onde vai fazer a prova. Você não mora naquele bairro ali. Então você pergunta pra ele. Quanto mais você perguntar, menos chance de você errar. Dica número 29. Evite movimentos bruscos. Mantenha movimentos suaves e previsíveis. Eu já vi aluno que foi fazer a baliza assim. Certa, marcha. Freio de mão. Vou olhar pros dois lados. O próprio examinador falou. Faz mais devagar. O próprio examinador falou. Puxar isso aqui com violência. Sabe? Não precisa puxar o freio de mão com violência. Pode até contar os cliques. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode ir contando aqui. Faz com calma. Pra dar tempo dele ver você fazer os movimentos. Se você vai fazer muito rápido. Sabe o que pode acontecer? Ele vai falar que você não fez. Ah, mas eu liguei a seta. Ele falou. Não ligou. Ah, eu liguei e depois eu já desarmei ela. Ele falou. Então não ligou. Faça movimento sempre suave. Pra dar tempo dele ver você fazer as coisas. Sempre com calma. Dica número 30. Não tenha pressa. Faça tudo de forma tranquila e segura. Pra você passar o máximo de confiança possível. E lembre-se. Cada teste pode variar. Mas essas dicas geralmente ajudam a estar mais preparado pro seu exame prático de direção. Cada área de exame vai ser de um jeito. Nenhum exame vai ser um igual ao outro. Mas as dicas que foram ditas aqui vão te ajudar demais você a realizar o seu sonho e a sua aprovação. Eu já fui aluno igual você. Perdi ponto em todas as minhas provas. Só na prova da categoria A de moto que eu não perdi ponto. O resto tudo eu perdi. Até na prova pro concurso público eu perdi ponto. Na prova prática não conheci o percurso. Nunca tinha dirigido aquele micro-ônibus. É claro que eu ia perder ponto. Estava na cara. Como que eu ia fazer um percurso que eu não sabia o percurso e não conhecia o micro-ônibus. É claro que eu ia perder ponto. O importante é você conseguir se manter concentrado depois que perde ponto. É igual o Mike Thais falava, né? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco. É a mesma coisa no exame de direção. Todo mundo tem um plano até perder o primeiro ponto. Você vai perder ponto. O exame de direção ele é passível de perder ponto. Por isso que ele tem os pontos pra ser perdidos. Você pode perder três pontos. Por que que fizeram isso? Porque eles sabem que as pessoas perdem ponto. Ninguém vai pro exame 100% sabendo. Ah, não vou lá pro exame, não vou perder nada. Alguma coisa você pode perder sim. Muitos examinadores agora estão com o hábito do seguinte. Chega no final da prova. O aluno não perdeu nenhum ponto. Conta pra mim se foi assim com você. Não perdeu nenhum ponto. O examinador que tá sentado aqui. Vira pro examinador que tá sentado no banco de trás e fala Você viu algum erro dele que eu não vi? Aí o examinador de trás fala assim É, realmente eu vi. Vou riscar aqui dois pontinhos. Ele vai riscar algum ponto. Quase todos os examinadores agora estão fazendo isso. Ah, porque teve um lugar ali que ele não olhou direito. Aí ele vai riscar dois pontinhos. Você passou, você tá aprovado. Mas ele tirou dois pontos ou um ponto De um tranco que você deu Que o carro deu um tranco de leve Uma redução de marcha que deu o tranco Ele tem direito a tirar ponto Não tá ali pra Tá contra você Não conhece você Nunca viu você na vida Mas ele tem o direito de tirar ponto Se você errou Sabe onde eu falo mais sobre isso? Lá no fórmula da aprovação Dou todos os macetes Todos os vídeos mostram os pedais Mostram a baliza Mostram a ladeira Mostram vários tipos de percurso O link tá aqui na descrição Se você entrar lá hoje Você tem acesso ao meu WhatsApp Pra tirar suas dúvidas também Tá bom? Te espero lá na minha turma de alunos E no próximo vídeo aqui no canal Um abração e Tchau, tchau